Perdeste o emprego por causa de mim e dos títulos? Não, o gerente é um vampiro e queria que eu me juntasse à Legião dos Mortos Vivos Eu sabia Esta casa é muito boa, vais gostar dela Vês? Ah, Lilo? Macia Ei! Ei, o que é que se passa contigo? Tem cuidado com o anjinho Não é um anjo, Lilo, acho que nem é um cão Vamos devolvê-lo ao canil Ele está rabugendo porque quer dormir Ele é esquisito, Lilo Não vou conseguir dormir com ele à solta Tu andas sempre à solta em casa e eu durmo bem Ei, o que estás a fazer? Para de teres Lilo, olha para ele Deve ter sofrido uma mutação genética qualquer Temos de devolver Ele era órfão e nós adotámos-lo Então é a Hanna Não está cá assim há tanto tempo Nem eu, olha Pai disse que a Hanna quer dizer família A Hanna quer dizer família E na família ninguém é Ninguém é deixado para trás Oh? É esquecido Sim, pois, tens razão Não gosto de nada quando usas isso contra mim Não te preocupes Podes dormir ao pé de mim Oh... Ah... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau